Oi gente, estou aqui no aeroporto de Viracopos, em Campinas, e aqui tem a Isa, agora a Sabrina, e a Carla, e a Carla. Então, agora a gente está aqui esperando o voo, que é só 8h50, que é o avião, a gente vai pegar o avião, e agora são 6h30, 6h30, e a gente está aqui esperando o avião. Então, como somos do interior, a gente teve que pegar um ônibus, a gente pegou um ônibus para vir para cá, a gente parou para o almoço 11h, depois deu 8h de viagem, né Isa? Eu não sei. Mais ou menos 8h de viagem até chegar aqui, daí a gente chegou aqui 4h, teve que fazer check-in, despachar a mala, a gente jantou, a gente comeu o salgado, e agora a gente está aqui esperando o avião, e quando eu chegar lá, talvez quando eu estiver dentro do avião, eu gravo mais um vlog para vocês. Até daqui a pouco. E aí Da oi, ka. Da oi, Saberiña A gente tá aqui, qual é o nome desse lugar mesmo? Qual é o nome desse lugar? Eu não sei o nome do lugar que a gente tá. É um lugar tipo uma praça de alimentação, pior que aqui mesmo, é tipo uma praça de alimentação aqui que a gente falou pra ir no banheiro, comer, porque ainda que horas são, Ká? 10 e meia, 10 e meia agora, e eu comprei um chubaco, gente, peraí que tá difícil aqui, olha só que fofo, paguei 15 dólares nele, ele é bem peludinho, olha isso. Daqui a pouco a gente vai voltar pro ônibus pra, agora sim, ir pro hotel, e lá no hotel a gente vai almoçar. Quando a gente chegar lá no hotel, almoçar e tudo, eu volto a conversar com vocês. Beijo! Eu nem tô pirando naquela foto ali, ó. Eu nem tô pirando nessas vestidas, eu tô apaixonada. Cara, olha aquela foto, gente, ele tem o Han Solo lá e o Luke. Olha isso, gente, que perfeito! Estamos num restaurante agora, gente, a gente vai parar pra almoçar. Acho que nem passou no nosso hotel ainda. Olha isso. É com o tema filmes aqui, tipo, eu nem tô pirando aqui, né? Olha isso. Gente, eu tô amando esse lugar! Olha os docinhos, gente! Aqui é uma lojinha da Disney, gente, a gente tá vindo aqui, e tipo, os preços aqui é muito caro. A gente viu as orelhinhas, é 21 dólares. Dólares. Olha esse Olaf. Ai, não dá pra ver o preço. 17,95. Olha, gente, essas princesas! Olha! Ariel, que bonitinha, gente! Olha o olhinho dela! Torsair! Gente, olha o Woody! É um ímã, é um ímã de geladeira, ó. O Woody e o Buzz. É, eu acho que é pra tornar pra ser, né? O problema aqui, tipo, o bracelete é 7,95. E os pingentinhos? Gente, eu adoro tá 5 dólares. 4,95 os pingentinhos, ó. Olha as garrafinhas, gente! Ai, meu Deus! Ai, gente, eu quero uma caneta dessa! Olha! Olha que perfeito, gente! Eu preciso comprar uma caneta. Vou comprar um desse! Gente, olha isso aqui! Eu vou acabar comprando isso, porque eu amo isso aqui, gente! Olha isso! Eu não sei dança de como eu amo essas balinhas! Olha! Ainda voltei na oída! É... Nossa, que perfeito, gente! Olha isso! Cara, aqui tá muito quente! Olha aqui, gente! Que perfeito! A gente pode nadar aqui mais tarde! Olha o show de ossinho, gente! Olha que gracinha aqui! Olha o tamanho desse dálmata, gente! Olha, e ali é o pai e a mãe! Nossa, muito linda aqui, ó! A carrocinha ali em cima! Ai, que bonitinho! Eu não tinha visto a mãe! Vamos tirar uma foto agora! Subir? Ah, tem um banquinho, então pode! Gente, que perfeito! Olha isso aqui! Tem um wood ali atrás! Daqui a pouco a gente já tá indo pra lá! Paredes, cara! Que perfeito, gente! Olha essa porta! End room! Keep it out except Molly! Ah! Ah! Verdade! Gente! Olha isso! Olha esse wood! Olha os soldadinhos lá em cima! Keeper, cara! Olha isso aqui! Olha o Rex! Olha ela, gente! Ela é tão linda! Cara! Olha isso! Vocês não tem noção de como eu tô pirando aqui! Essa é a sala de jogos, gente! Olha só que louco! Olha! Cara! Tem Frutininja ali! Olha o tamanho do Frutininja! Que top! Isso é o dentro do lado complexo! Perto daquela loja que eu mostrei no vídeo, gente! Olha isso! Cara, eu tô pirando esse Frutininja! Eu amei! Eu amei esse Frutininja! Olha isso! Olha que louco! Ah! Ah! Eu quero jogar! Olha isso, gente! Olha que lindo! Que divo! Duas camas de casal! Ou seja, vai ter que dormir duas em cada uma! Aqui são nossas malas! Que divo!